...função pública e renovar matrícula em estabelecimentos de ensino, entre outras restrições. Pois é, fique atento, porque faltam 10 dias para o segundo turno das eleições municipais e quase 32 milhões de eleitores de 50 cidades brasileiras vão voltar às urnas para escolher o prefeito do município. O segundo turno só irá acontecer em cidades com mais de 200 mil habitantes, onde os candidatos não alcançaram mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno. A votação terá início às 8 horas da manhã e será encerrada às 5 horas da tarde, respeitando o horário de cada localidade. Quem não votou e não justificou a ausência no primeiro turno poderá votar normalmente. Quem estiver fora da cidade onde mora no dia da eleição deve justificar a ausência. No estado de São Paulo, que tem o maior número de cidades, onde a disputa ficou para o segundo turno, eleitores de 12 municípios voltam às urnas no próximo dia 28. Em seguida vem o Rio de Janeiro, onde 7 municípios ainda escolherão seus prefeitos. E depois o Paraná, onde todas as cidades com mais de 200 mil habitantes terão nova eleição. Para votar, o eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. Não é obrigatório levar o título de eleitor, mas o documento ajuda a localizar a sessão e a zona eleitoral. Quem for justificar deve levar o número do título para preencher o formulário de justificativa. E o formulário de justificativa pode ser acessado no site do TSE, www.tse.jus.br.